A partir de agora você poderá criar da sua casa diversos tipos de molde usando a ferramenta molde press da We Are Memory Keepers. Esses moldes você poderá fazer sabonete, usar para confeitaria e também para o seu trabalho artesanal. A ferramenta acompanha a molde press em si, essa moldura magnética e quatro plásticos para você começar a fazer os seus moldes. Ela opera de uma maneira super simples, essa parte superior aqui esquenta e nessa parte de baixo a gente precisa adaptar um aspirador para fazer a sucção e fazer a modelagem do seu molde. Lembrando que essa ferramenta opera em 110 volts e o seu aspirador precisa ter entre 600 a 1.200 watts de potência. A gente então vai dar início agora a criação do molde. Eu vou abrir a moldura magnética e colocar esse plástico aqui no meio. Esse plástico vem com o liner de proteção e a gente precisa destacar. E o liner de proteção vai dos dois lados. Eu vou encaixar aqui no meio. Reparem que eu tenho aqui essas paredes que sinalizam o limite de onde eu tenho que colocar o plástico. E fecho a moldura magnética. Uma coisa importante que eu preciso passar para vocês que aqui está sinalizado que a parte de cima top e a parte de baixo bottom. Isso é muito importante porque a placa vai ficar presa aqui usando esses ímãs. Tá bom? Eu vou encaixar aqui, ó. E ela fica presa através desses ímãs. Para esquentar eu vou apertar esse botão e vou esperar o plástico começar o derretimento. Quando eu vou saber se o plástico já está pronto para ser feito o molde? Aqui nas colunas eu tenho algumas marcações, tá? O plástico vai começar a derreter e quando ele tiver uma bolha atingindo aqui a marcação de uma polegada ele já está pronto para fazer esse processo. Enquanto isso eu espero ele aquecer. Tomem cuidado porque essa parte superior aqui da ferramenta ela fica super quente. Agora com o plástico aquecido e formando essa bolha. Chegou o momento da gente fazer o nosso primeiro molde. Eu vou encaixar o aspirador aqui nessa abertura e vou colocar aqui a minha peça aqui nessa plataforma. Eu vou ligar o aspirador primeiro e vou abaixar essa moldura magnética, tá? Sempre lembrando que tem essas colunas aqui que vão me orientar até a descida. Quando o plástico estiver moldado ao formato da peça é o momento de desligar o aspirador, desligar a sua máquina e retirar aqui essa plataforma magnética com cuidado, pois ela está quente. Deixe o molde esfriar para então retirar de dentro da sua moldura magnética. Agora que o molde esfriou, vamos fazer o processo de retirada de dentro da moldura magnética. É só apertar aqui esse botão azul. Pronto, destacou. E agora eu tiro aqui a moldura. Ela está pronta para ser utilizada para fazer seu artesanato, fazer um sabonete. Inclusive, você pode até fazer um chocolate para decorar um bolo ou simplesmente comer. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Aqui no YouTube sempre teremos dicas de produtos novos e ferramentas para te auxiliar. E siga também nossas redes sociais para mais novidades. 2 Los 1 2 3 2 1 2 3 4 6